Aqui ontem foi uma festa lenta comemorando a família aqui lá Agora com vocês, irmão Giovanni Bom dia, com a graça e misericórdia, a paz do Senhor Jesus Bom dia a você pai, bom dia a você mãe, bom dia a você filhos Querendo aqui na manichia adorar o Senhor a Deus Queremos ser grato ao Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia Queremos bem dizer e exaltar o nome do nosso Deus Porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de cada um de nós Pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor tem dado o escape O Senhor Deus todo o tempo, Ele é fiel e verdadeiro Para cumprir a sua palavra na vida de cada um de nós É por isso que na manichia nós qualificamos a Deus Exaltamos o nome do Senhor, pelo que Ele é Ele é Deus, Ele é piedoso, Ele é misericórdioso, Ele é justo Ele é o Deus que viu os céus e a terra e a sua bonitude e tudo pela água A maior alegria do homem é quando ele passa a ter comunhão com Deus Quando ele tem o pai, quando ele passa a ter aquela comunhão Aquele pedir e receber do Senhor Aquele que quando vive aqui na terra de inveja A nova vida debaixo da graça Adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor E o Senhor lá dos altos céus vê a vida do homem Verdadeiramente quando tem o temor de Deus A Bíblia diz lá no livro de Jó que quando os anjos do Senhor foram adorar ao Senhor Vieram também com eles Satanás E olhando Deus para Satanás, dizem que hoje tu vem Satanás E essa onde é Satanás a Deus dizendo De rodear sobre a terra e passear sobre ela Louvado seja o Deus, dando o testemunho de Jó Deus se espetra dizendo Tu viste lá, meu servo Jó, homem reto e sincero, se desiste do mal O inimigo não desiste, ele inveja Também tu dá tudo a ele, toca bem que ele vai para ser mal do teu nome Louvado seja Deus de Deus, irmão, permitiu Louvado seja Deus O inimigo tocar na sua alma O inimigo toca na alma Louvado seja Deus Deus permitiu o inimigo tocar na vida de Jó Mas não permitiu tocar na alma Lá se vai, os cílios de Jó foram mortos Os animais de Jó foram mortos Louvado seja Deus E Deus permitiu também uma chaga maligna Louvado seja Deus No corpo de Jó Louvado seja Deus E a sua mulher olhando para Jó naquela luta Naquele sacrifício ali Perdido tudo e com a chaga maligna Aquela mulher olhando para Jó Se expressou dizendo Tudo até sinceridade Com este teu Deus Aleluia Louvado seja Deus Jó respondeu aquela mulher dizendo Loucas, como loucas tu fala Deus, Deus, Deus tirou Louvado seja o nome do Senhor Verdadeiramente, amada A gente tem que buscar Todo dia de nossas vidas A presença de nosso Deus Para que nós venhamos Verdadeiramente Cultuar o Senhor Adorar o Senhor Para que estejamos na presença Do Senhor Todos os dias de nossas vidas Até Jesus voltar Porque verdadeiramente A palavra de Deus Ela veio para nós explicar O velho meu Modificado A velha carne Deus conhece o meu Teu caminhar Conhece a minha luta A tua luta Deus conhece a minha Tua angústia Deus conhece Louvado seja o nome do Senhor Agora, espere em Deus Jó esperou Jó não caiu Nas tentações Do inimigos do inimigos Jó não deixou que todas as coisas Que vieram Que vieram contra ele Que vieram contra ele Tirasse o foco Que era a presença de Deus Criasse Louvado seja Deus Esta comunicação Entre Deus e Jó Porque Um tempo que Jó dizia Eu sei Que o meu Redentor Vive E logo Lembrará de mim Louvado seja Deus 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 Não importa a luz O que você está passando hoje O que você está passando hoje É para a glória de Deus amanhã Amém? Tudo pode Tudo possamos Naquilo que nos fortalecemos Que é o Senhor Porque verdadeiramente A gente tem que lidar de cada um de nós A gente só tem que glorificar a Deus Porque Deus é bom Deus é fiel Deus é verdadeiro Deus é amor Deus é fiel Deus é misericordioso E justo nos ama Apesar da minha Na tua história Apesar da minha Dois pecados Fica com essa palavra Quase no seu coração Quando você tiver atitude Amado irmão Pensei com a igreja evangélica A preguiando a palavra de Deus Deus é mío Deus é fiel Deus é verdadeiro Deus é amor E verdadeiramente Ele quer preparar a minha atual Para o dia do juízo Você é importante para Deus E eu estou este ano Jesus me deu um beijo Seus pecados Pai de mim Para a gente Uma nova criatura Para a glória de Deus Amém? Louvado seja Deus Que Deus te abençoe Um ótimo abençado A sexta-feira Deus te abençoe A você pai A você mãe A você família Louvado seja O nome do Senhor